Olá, meninas! Cristina da Emanuel. Agora, mais um modelinho no suplex, só que esse aqui é no godê. Olha só, meninas, que lindeza! A manga dele é uma manga mais solta, ele vem no godê, mas não é tão rodado, tá vendo aí? O godê dele é na medida. O cinto acompanha a peça, tem um leve lacinho na manga, o cinto acompanha a peça no mesmo tom do vestido. A gente tem também esse modelo de saia suplex. Essa saia tem esse conjunto que você pode tanto fazer o conjunto, né, tanto as peças separadas. As peças são vendidas separadamente, tá bom, meninas? Pra que você possa escolher a blusa e a saia. Lembrando que a Emanuel envia pra todo o Brasil, e o link vai tá na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês poderem saber os valores, tamanhos do M ao GG. Beijo, meninas! Até o próximo vídeo.